De shortinho, de shortinho no paredão, no paredão Quando toma todas, quando toma todas Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Que shortinho, que shortinho No paredão, no paredão Quando toma todas, quando toma todas Vai no chão, vai no chão Vai no chão Raspadinha, careca 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 16 nós cria, 17 nós cria, quando faz 18 é namoro todo dia 16 nós cria, 17 nós cria, quando faz 18 é namoro todo dia Então machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 mach Desce com a mão na boneca E transa, transa com os transantes É que eu me amarrou numa pretinha E eu me amarrou numa pretinha Que pretinha é delícia e o pepão é chocolate Pega, pega 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 Flexionando Jogando, jogando Eu te machuco assim, assim, assim Eu te machuco assim, assim, assim Eu te machuco assim, assim, assim Eu te machuco assim, 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 assim Te taco na bunda, te taco na cara Te taco na frente onde você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Pradoque, 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 pradoque Ela sobe a favela tomando whisky Se envolve com os cria que portam a Glock Pradoque, 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 pradoque Sai novinha, sai novinha, sai novinha Sentando por cima e quica Só as novinhas, só as novinhas, só as novinhas Sentando por cima e quica E quica, e quica, e quica, e quica, e quica Sentando por cima e quica E quica, e quica, e quica, e quica Luizinho no baixo, Luizinho no baixo Caminho baixo de olho Galeco da mídia, o moral de Amélia Rodrigues Eu não posso passar, ela não pode me ver Na fonte da pica, ela quer o quê? Não posso passar, ela não pode me ver Na fonte da pica, ela quer o quê? Eu não posso passar, ela não pode me ver Na fonte da pica, ela quer o quê? Eu não posso passar, ela não pode me ver Na fonte da pica, ela quer o quê? Ela desce na pica, ela desce na pica 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 Ela desce, na pica, ela desce Ela sobe, na pica, ela sobe Depois ela desce Olha pra trás Eu não posso passar, ela não pode Me ver, na flora da pica, ela quer o quê? Eu não posso passar, ela não pode Me ver, na flora da pica, ela quer o quê? Ela desce, na pica, ela desce Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela sobe Na viga, ela sobe, na viga, ela sobe Ela sobe na pica, depois ela desce, ela sobe na pica Bate na bunda e me chama Oh, 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 oh Sem tá bem gostoso, sem caô Boca do cavaco, cavaco, cavaco Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força, até ficar molhadinha Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força, até ficar molhadinha Ela vai com a Jack, ela vem com a Jack Ela sobe com a Jack, ela mexe com a Jack Ela desce, ela desce, ela desce Vou se encostando no chão Desce talarica, chega embaixo o trava e quica Não me arranha, não me morde Senão a fiel descobre Desce talarica, chega embaixo o trava e quica Não me arranha, não me morde Senão a fiel descobre Vai com a Jack, ela vem com a Jack Ela sobe com a Jack, ela mexe com a Jack Ela desce com a Jack, ela desce Ela desce com força encostando no chão Ela vai com a Jack, ela vem com a Jack Ela sobe com a Jack, ela mexe com a Jack Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.